Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao canal Tutorial Master, Bruno Alecrim falando e trazendo mais um vídeo super bacana de como criar uma logo profissional, exatamente. Se você quiser criar um logotipo ou logomarca, dependendo de como você quiser chamar, tanto faz, esse é o vídeo e vamos aprender como é que a gente vai fazer uma arte como essa, muito bacana e simples também de ser feito, o que é mais interessante. O legal também é que a gente vai utilizar o Illustrator de forma que vai ser vetorial o seu arquivo, o que consequentemente vai conferir qualidade máxima para qualquer aplicação, para você fazer campanha publicitária, para você botar uma camisa no boné, abordar o que você quiser fazer, beleza? Então vamos lá. Antes eu quero só fazer um pedido, caso os nossos vídeos estejam contribuindo com você de alguma maneira, que você deixe sua contribuição também, no caso retribuição, porque é muito importante, cara, é critério de qualidade para o Google. É só uma clicada sua só, mas fazendo importância danada. Então muito obrigado por você poder retribuir, beleza? Beleza? Então clique. Então vamos lá. O que a gente pode fazer, cara? Simples. A primeira coisa de todas que eu vou criar com vocês aqui é para a gente criar esse efeito aqui de flor, que também é bem bacana, bem tranquilo, totalmente configurável e você vai perceber como é que é simples. E depois a gente vai tratar de usar essa tipografia aqui, que é uma tipografia específica, eu vou mostrar para vocês qual é. Beleza? Então vamos lá. A primeira coisa de todas, vamos criar uma folha dessa e consequentemente a gente já vai ter aqui a própria flor, né? que é estilizada, mas enfim. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai selecionar aqui a ferramenta de pen, pen tool, ou se eu não me engano a versão inglês é ferramenta de corte demarcado, alguma coisa do gênero, ou ferramenta caneta, enfim. Seleciona essa ferramenta e você vai clicar com o mouse, clica e arrasta, faz uma barrinha assim, clica e arrasta, aí já cria só um ponto, né? Agora você vai clicar novamente e arrastar mais uma vez, certo? Você vai clicar duas vezes, clicar e arrastar. Aí você vai fazer uma curva. Aí depois que você fizer isso, não clica a terceira vez não, você aperta ask, cancela, tá? Então, opa, bota aqui, bota aqui. Apesar de não estar aparecendo, existe uma curva aqui criada, só que ela não tem nem contorno, nem preenchimento. A gente vai habilitar só o contorno, que é esse stroke, né? Então a versão em inglês. Habilito aqui. Se eu clicar na setinha, repara que já está aqui a nossa primeira curva. Agora o que a gente vai fazer para deixar um toque mais estilizado? Você vai clicar na aba de stroke, ou contorno, na versão em português, e você vai pegar aqui na aba de perfil, se não me engano, profile, e você vai escolher um desses. Esse aqui que eu costumo utilizar, que dá um toque mais artístico. Repara que ele começa mais fininho, fica mais espesso no meio, depois fica mais fininho, simulando um traço, mais ou menos, tá? Então eu vou pegar aqui agora, aumentar um pouco, deixar mais ou menos dois, que é o tamanho que eu acho interessante. Show! Agora eu vou fazer o outro lado. Mais uma vez, seleciona a ferramenta caneta, vou clicar aqui, clicar e arrastar, é importante você clicar e arrastar, beleza? Aí depois você vai clicar novamente e arrastar novamente, fazer essa nova curva, aí solta. Repara que ele já quer fazer a terceira, tá vendo? Nesse caso você ignora, aperta a escra, pra ficar só seus dois pontos. Pega a setinha, então tá aqui a nova curva que a gente fez. Aí você vai fazer o seguinte, você vai... Repara que a cor que eu tô utilizando é esse lilás aqui. Deixa eu trazer as cores pra cá pra você poder entender, se você quiser seguir exatamente a mesma cor que a gente tá fazendo. Repara que essa cor aqui, ele é 100% de ciano e 100% de magenta. É essa cor aqui que você tá vendo, tipo esse azul marinho, beleza? Agora eu quero deixar outra cor, do jeito que tá aqui, né? Eu vou deixar, tirar totalmente o magenta e deixar o ciano, no caso, né? E deixar só magenta aqui, ó. É a segunda cor, beleza? Agora que eu fiz isso, eu vou fazer o mesmo procedimento. Vou pegar aqui no perfil e vou escolher esse perfil aqui. Pum! Aqui é o seguinte, lembrando que o stroke aqui tá com 2, Vou deixar aqui 2,5, pra ficar um pouco mais espesso. Beleza. Aí eu vou pegar a próxima linha que eu fiz e vou fazer a mesma coisa. 2,5, ó. 2,5. Pum! Aperto o Enter. Então a gente tem duas curvas que tem as mesmas propriedades. Ela tem 2,5 de espessura e tem esse perfil aqui, começa fininho e fica grosso no meio e termina fininho. É a única diferença que é uma cor diferente da outra. Beleza? Pronto. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa ferramenta aqui, que é uma ferramenta de Blend. Que se não me engano, a versão em português é mesclagem. Basta você colocar aqui os ícones e perceber que tem esses... Repara que isso é de um quadrado e vira uma bola, tá? Então você vai selecionar essa ferramenta, vai pegar, clicar em cima de uma linha, de uma dessas ferramentas aqui, clica em cima dessa linha e vai na próxima e clica novamente. Você vai vincular uma na outra aqui, ó. Automaticamente ele vai criar uma linha ou mais linhas, depende da configuração do seu Illustrator. Nesse caso ele criou uma só, tá vendo? Você pode trabalhar com uma só se você quiser, mas como é que você faz para configurar, para que ele definir o número de linhas? Repara que o meu tem três linhas intermediárias. Então você vai clicar duas vezes aqui em cima, duas vezes, e você vai colocar aqui, ó. Você tem aqui a Space, que é o espaçamento. Aí você vai colocar... Primeiro eu vou habilitar essa comanda aqui, alinhar na... Tanto faz nesse caso aqui, eu acho que não vai fazer muita diferença. É que esse que eu fiz estava com essa opção, mas normalmente eu uso isso aqui, tá? Vou deixar assim, vou habilitar o preview, ver se mudou alguma coisa. Ah, não mudou nada. Mas enfim. Então eu vou deixar aqui Smooth Color e vou colocar aqui Specific Steps. O que é esse Specific Steps? São passos específicos que estão determinando quantas linhas intermediárias você quer, quantos shapes intermediários você quer. Nesse caso, repara que só tem um. Eu vou colocar aqui três para ficar igual o que eu fiz aqui, aperto OK. Então ele automaticamente criou esses três, beleza? Então está feita aqui a nossa forma original, digamos assim. Agora, como é que a gente faz para ter essa característica aqui toda estilosa? Cara, muito simples, cara. Por isso que tem essas barrinhas. Aí você vai basicamente pegar... Tem duas setas aqui no Illustrator. Você vai pegar essa seta aqui, que é a seleção direta. A tecla de atalho é a letra A, beleza? Aí você vai selecionar apenas os pontos aqui, ó. Ou esse. Ou esse vai pegar um de cada vez. Aí, normalmente, minha sugestão é você aproximar os pontos e já começa a criar uma historinha, está vendo? Aí você não precisa necessariamente que um ponto fique exatamente em cima do outro. Você pode meio que brincar assim com uma forma mais orgânica. Tipo, um mais alto, outro mais baixo. Aí você pode pegar essa curva e fazê-la assim, está vendo? Você pode aumentar aqui, ó. Dá para fazer muita coisa. Aí você vai experimentar. Se você exagera muito, a curva não fica tão interessante. Está vendo? Essa curva aqui, na minha opinião, está muito exagerada. Então, eu vou diminuir um pouco aqui, ó. Certo? Então, está lá uma folha, digamos assim. Bem interessante, tá? Depois que você faz a primeira... Deixa eu diminuir um pouco aqui para visualizar melhor. Vou deixar assim. Fiz a primeira, vou trazer para cá. Aí você vai selecionar a tecla de mover, que é essa aqui, ó. A ferramenta de seleção, essa setinha da esquerda, que é a tecla de atalho, é V. Você vai selecionar ela e vai apertar a tecla Alt do teclado, segura a tecla Alt do teclado e arrasta. Então, você fez uma duplicata. Aí você vai aqui manualmente rotacionando e você vai fazer a sua composição com essas folhinhas, certo? Nesse caso aqui, eu estou fazendo uma composição com folhinhas iguais. Todas elas são idênticas. O que também fica bem interessante. Uma característica das logos profissionais é justamente a simplicidade da forma. Então, o fato da folha ser idêntica, isso não é um problema, tá? Isso aí pode ser até um fator positivo, beleza? Se você quiser entender mais sobre esse conceito de criação de logo, num nível mais profissional mesmo, é imprecedível que você entenda dos fundamentos de design. Olha como ficou bonito. Ficou até mais bonito que o original que eu tinha feito ali, tá vendo? Justamente pelo fato dela ter essa característica de similaridade das formas. Então, no curso de design gráfico, curso de formação em design gráfico, onde você vai aprender realmente os fundamentos de design, é esses conhecimentos que separam os profissionais dos amadores. Então, quando você entender disso, vai conseguir compreender melhor o porquê dessas coisas que eu estou falando sobre a harmonia das formas, beleza? Então, vamos lá. Então, a gente já fez aqui. Nesse caso, eu vou experimentar essa folhinha aqui, essa flor mais simétrica, digamos assim. Vou trazer para cá. E quando eu criei isso, eu falei, pô, vou fazendo aqui um trabalho e tive a ideia de gravar um vídeo, né? E aí, quando eu criei isso, eu fui procurar uma tipografia que se adequasse. Pô, aí dei a sorte de achar essa aqui, olha só que maneiro. Essa tipografia, ela é show de bola, porque ela tem a mesma característica, cara. Simples. E eu vou dizer para você qual é, tá? É a A-K-R-O-N-I-M. A Cronim Regular. Eu vou até copiar aqui o nome dela para você poder colar ali, ó. Vou botar aqui. Esse é o nome dessa tipografia, para você poder baixar se você quiser. Procura na internet, tá? Se você não achar e você quiser, depois procura aqui. Joga nos comentários aqui, eu vou ver se eu acho o link, para disponibilizar o link para download dela. Beleza? Bem interessante. Inclusive, deixa eu fazer um comentário. Caso você queira fazer o download desse projeto aqui, eu vou disponibilizar o arquivo do Illustrator pronto aqui para você, se você quiser. Aí, só que você vai procurar no descritivo do vídeo o link. Aí você vai acessar o site Tutorial Master. Lá você vai ter o link gratuito para download. A única coisa que você precisa fazer é se cadastrar, tá? Se cadastrar no site para você ter acesso aos nossos arquivos. Legal que você tenha acesso a todos os futuros arquivos também. Beleza? Então, vamos lá. Aí, como que eu fiz aqui? Simples. Vai pegar e escrever o nome que você quer. Nesse caso aqui, eu escolhi Linda Flor. Linda Flor. E vou escolher aqui a tal da fonte, a cronim regular, que é essa aqui. Beleza? Coloquei basicamente aqui. Deixa eu diminuir aqui esse cara aqui, trazer para cá. Um detalhe importante, cara. Depois que você cria a sua forma, principalmente essa forma aqui, que é definida, a espessura é definida por um valor numérico aqui de contorno. Quando você faz o escalonamento, repara que a forma diminui, mas a espessura do traço continua do mesmo tamanho. Beleza? Então, isso é uma característica importante que você tem que atentar a isso. Ou seja, você faz desse tamanho. Se você quiser escalonar, por exemplo, se você aumenta, repara que o traço fica bem fino. Por quê? Porque ele continua preservando aqui. Existe no Illustrator um comando. Deixa eu mudar o CTRL Z aqui. Existe no Illustrator um comando dentro de propriedades, preferências, que você me engana em geral, mas eu não tenho certeza para te dizer agora, que você diz para o Illustrator assim, olha, quando você escalonar os objetos, eu quero que você automaticamente venha escalonando todos os efeitos e contornos, tudo ao mesmo tempo. O que eu acho, eu particularmente acho mais interessante, mas eu esqueci de fazer na hora de gravar esse vídeo. Por isso que eu estou me dando conta disso agora, tá? Mas nenhum problema, eu só estou explicando que isso é interessante você saber. Então está aqui, CTRL G para agrupar aqui as folhinhas. Vou colocar aqui dessa forma e vou trazer esse cara para cá, liberar espaço. Vou colocar esse cara aqui. E aqui agora você pode brincar com as cores também, tá? Eu posso deixar aqui dessa maneira, o que também está interessante. Uma coisa que eu gosto muito assim é quando você trabalha com as cores no símbolo e deixa a tipografia com uma cor mais neutra, mas não preta assim, tipo um chumbo. Fica bem interessante, tá? Está aqui uma ideia. Então, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Esse é um vídeo bem simples, bem eficiente. Cria um efeito show de bola, eu gosto bastante desse tipo de resultado, bem artístico, bem orgânico, que se adequa muito a determinados perfis de empresa. E caso você queira, lembrando, aprender mais sobre esse assunto, cara, a primeira coisa de todas é você se inscrever no canal, porque tem muito vídeo interessante que já foi gravado e muita coisa nova para vir por aí. Então, se inscreve lá no canal e, lógico, clica no sininho para ser avisado. Essa é a primeira questão. E a segunda, cara, acessa a nossa página de cursos. Nós temos alguns cursos interessantes que vão ser lançados e um que já foi lançado, que é um curso de formação. É o curso mais completo que eu já vi na internet para formação em design gráfico mesmo. Não apenas design gráfico, mas design. E, consequentemente, aplicado ao design gráfico. Vale a pena você conhecer também e lá você vai poder deixar seu e-mail para ser avisado das próximas turmas. Beleza pura? Mais uma vez, obrigado por ter comprado a gente aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, lembra de deixar sua curtida, porque é muito importante mesmo. A gente só pede porque é critério de qualidade para o Google. Sua curtida é essencial. Então clique, show de bola, pela sua retribuição. E a gente se fala no próximo vídeo. Valeu!